Música Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 28ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Deputação referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, senhores deputados, recebemos do excelentíssimo, senhor secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, o ofício 0971, barra 2021, encaminhando o relatório resumido da execução orçamentária do 4º bimestre de 2021, e o relatório da gestão fiscal do 2º bimestre de 2021 do Estado de Santa Catarina para fins de observância das competências dispostas do artigo 122 para o 1º e 2º da Constituição do Estado. Coloco à disposição de todos os senhores deputados. Também solicito assessoria e coloco à disposição dos deputados o relatório. E temos que marcar a data. Então, já fica automaticamente convocado o secretário de Estado da Fazenda para tratar sobre a gestão fiscal do Estado. Manda para mim no meu gabinete para fazer o que o Rocha marcar, tá? Vamos à pauta. Senhores deputados, Tenho para relatar o projeto de lei 0373.5, barra 2021, de origem do Governo do Estado, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadril de 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874, de 2019. Como de costume, estão presentes também deputados Sargento Lima, deputados Bruno, deputados Jessé. Como de costume, por tratar-se de um relatório preliminar, nós vamos dar por lido, até porque vai ser aberto os prazos, mas quero tratar com vossas excelências, de forma conjunta, tanto o PPA quanto a LOA, que é a lei, o projeto de lei 0374.6, barra 2021, que estima a receita fixa a despedida do Estado para o exercício financeiro de 2022. Então, senhores deputados, vamos tratar o relatório preliminar dos dois projetos de lei que estão anexados, vamos abrir o prazo, mas vou tratar prioritariamente, com vossa excelência, o cronograma de tramitação dos dois projetos de lei. Vamos lá. Peço a assessoria que distribua os senhores deputados com a AP do relatório preliminar dos dois projetos de lei. Por favor. Vamos lá. Peço a assessoria que faça a distribuição. na última folha. na folha número 6 do PPA tem um cronograma, na folha 18 da LOA também tem um cronograma. O cronograma é igual para os dois. Vamos lá. O cronograma de tramitação dos dois projetos de lei. O 0373.5 barra 2021 e o 0374.6 barra 2021. Hoje a apresentação do relatório preliminar dos dois projetos de lei. amanhã, se os senhores deputados concordarem, amanhã se feita a publicação desse relatório preliminar. No dia 26 do 10 e dia 28 do 10, haverá treinamento dos servidores dos gabinetes dos senhores deputados e senhores deputadas para a elaboração das emendas parlamentares impositivas via o sistema do orçamento estadual. Então, cada gabinete, de acordo com a coordenadoria do orçamento estadual, vai verificar o dia e hora para que seus servidores possam fazer o treinamento. A partir do dia 3 do 11 até o dia 17 do 11, baixar o diligenciamento ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, com possibilidade de apresentação de emendas, se assim desejarem os poderes e os órgãos. como também foi feito no ano passado. Também do dia 3 do 11, mas até o dia 24, uma semana a mais, prazo para apresentação de emendas parlamentares impositivas e prazo para apresentação de emendas individuais. Aqui faltou colocar individuais. E também de bancada. do dia 24 ao dia 1º, a assessoria vai examinar todas as emendas para fazer, vai fazer a compilação. Dia 1º de dezembro, apresentação do parecer conclusivo pelo relator. E a partir do dia 1º de dezembro, vista a coletiva, todos os senhores deputados, desse parecer conclusivo. E no dia 9, dia 8, desculpe, discussão e votação do parecer conclusivo pelo relator. Então, uma semana depois, nós temos a votação. Dia 9, se for aprovado, tem a publicação. E a partir do dia 12, o presidente fica acreditado. O presidente inclui ou não o nó do dia. E dali pra frente é só meramente burocracia. Então, esse é o calendário da LOA e o calendário do PPA. Alguma dúvida dos senhores deputados e das senhoras deputadas? Senhores deputados, então coloco em discussão o relatório preliminar do PL 0373 e do PL 0374. Não havendo quem queira discutir, em votação, o senhor deputado concorre, permanece com o seu encontro aprovado os dois pareceres preliminares, do PPA e da LOA. Deputada Luciana Cabinato, com a palavra. Presidente, deputados e deputadas, eu quero apenas reforçar a importância desse treinamento aos servidores dos gabinetes, porque, como as emendas parlamentares começaram, obviamente, a ser liberadas no ano passado, nós temos tido muitos problemas em relação à destinação de emendas, em especial para entidades e instituições. E eu gostaria de chamar a atenção nesse aspecto, porque o que faz o deputado? O deputado apresenta a emenda e eu entendo que, ao ser sancionado, ela está tendo o aceite por parte do Poder Executivo. E depois, nós ficamos, durante todo um ano, recebendo informações de que não procede, não pode ser destinado para aquela finalidade, tem problema no âmbito documental. Então, acho que nós precisamos já fazer essa boa seleção. Estou vendo aqui o Lima, que teve, acho que o mesmo problema que eu e vários deputados. Nós precisamos fazer essa boa orientação antes para evitar, porque não faz nenhum sentido criar uma expectativa falsa para os municípios e que depois não procede. Então, eu quero apenas reforçar aqui, e, em especial, não me preocupa tanto as emendas para os municípios, porque aí já tem o crivo jurídico do município. Me preocupa mais quando são emendas às entidades e instituições e quando são emendas destinadas ao próprio governo. Porque, às vezes, nós temos secretarias que não conseguem dar conta da liberação de emendas. Então, eu gostaria de reforçar aqui a importância desse treinamento bem adequado e bem conectado com o Executivo. Obrigada. Deputada Luciane, V. Exª tem razão. Nós solicitamos ao governo que fizesse a simplificação, vai ser mais simplificado para o ano que vem. No entanto, há-se destacar de que, quando tratar-se de entidade, obrigatoriamente tem que ser convênio. Não há como fazer transferência especial para a entidade, tem que ser convênio. Sim, emenda parlamentar impositiva para a entidade tem que ser obrigatoriamente convênio. O que está dispensado de convênio é de ente federado para a ente federada, Prefeitura e o ano que vem vai ser facilitado essa situação. Presidente. Pela ordem, deputado Sargento Lima. Só reforçando o que foi dito pela deputada Luciane Carminati, foi no próprio treinamento que a gente recebeu essas informações que poderiam ser através de convênio. Então, quem está tendo treinamento também tem que passar por um treinamento. Mas não entendi o que você disse. Quando é feita a emenda parlamentar para entidades? Justamente isso. Foi o que foi repassado à nossa equipe. A equipe participou do treinamento na oportunidade passada e essas informações foram passadas justamente dessa forma. Então, a equipe que vai fazer o treinamento com os servidores dos gabinetes ali também deve passar por um treinamento e se atualizar ali para que não haja de novo esse tipo de problema, que não é um problema. Deputado Sargento Lima, vou repetir. Sempre foi dito que emenda parlamentar impositiva destinada a entidades é convênio. Emenda parlamentar impositiva destinada a prefeitura, a entidades federais, é transferência especial. Transferência especial. Se houve algum erro, eu peço desculpa em nome da coordenadoria. Mas eu quero que aqui não houve, até porque isso todo mundo sabe. O que aconteceu é que, infelizmente, o governo burocratizou, desburocratizou, voltou a burocratizar e nós estamos pedindo para simplificar. E o ano que vem será simplificado. Bem, esgotado essa matéria, vamos a outro projeto de lei. Eu vou inverter a pauta, eu vou tratar também aqui do projeto 359.7-2021, que altera as emendas parlamentares impositivas. aportou aqui na casa o projeto de lei 0359.7-2021, que altera as emendas parlamentares impositivas, constando o anexo 1 da Lei nº 18.055, que é a LOA de 2000, aprovada em 2020. A deputada Luciana Carminati já fez os comentários necessários da questão de quando apresentada a emenda ficou correta ou ficou, o governo disse que não, enfim. Então nós abrimos prazo para todos os senhores deputados fazerem as modificações ou fazerem as correções devidas. Todos os deputados fizeram, abrimos o prazo mais uma vez, que um ou dois deputados haviam, tinham problema, mas agora está tudo correto. Então, não tenho dúvida que o projeto de lei pode seguir na sua tramitação normal, até porque todos os deputados fizeram. Então, o parecer é pelo acolhimento do anexo feito pelos senhores deputados. Então, coloco em discussão o parecer que é pela aprovação da matéria, acolhendo os anexos com as sugestões dos senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, mas eles como se encontram aprovados. E, por último, da pauta desse deputado, nós temos o parecer ao decreto, ao projeto de parecer do decreto legislativo de número 005.8, barra 2021, que altera o artigo 1º e o parágrafo 5º do artigo 2º do decreto legislativo 18.332, de 2020, que declara estado de calamidade pública em Santa Catarina para fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar 101, de 2000. nada mais é do que prorrogando o prazo da pandemia em Santa Catarina. Então, é simplesmente prorrogando o prazo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontra, aprovados. Deputado, desculpe, aprovado por maioria, com os votos contrários, deputado Sargento Lima, deputado Gessé Lopes, deputado Bruno Souza. Deputado Silva, vossa excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trago primeiramente o projeto de lei 152 do eminente deputado Bruno Souza, acrescento o parágrafo 4º no artigo 40 da lei 10.297, de 1996, a fim de prever as modalidades possíveis de restituição do excedentes nas operações de substituição tributária. A proposição teve seu trâmite regulamentar, ou seja, regular, nesta casa, na Comissão de Justiça. As dirigências retornaram com manifestação da Diretoria de Administração Tributária, Procuradoria-Geral do Estado, ambos apontando tão somente que a matéria já se encontra regulamentada em normativa estadual. O projeto foi, então, redistribuído para a minha relatoria, pelo que fiz requerimento de dirigência interna para o autor, para que se manifestasse acerca das ponderações levantadas pelos órgãos do governo estadual. Após respondida a dirigência, o projeto retornou para emissão do parecer. do voto, senhor presidente, levando em consideração a diligência interna no que solicitou os esclarecimentos acerca do que foi proposto pela Secretaria de Estado da Fazenda, retornou o ofício com exposição sucinta das questões levantadas contra o projeto, pelo que destaco alguns trechos, conforme aponta a própria Secretaria. O assunto tem relevância devido à decisão do Superior Tribunal Federal, que no R593.849 de Minas Gerais, que decidiu ser devido à restituição do ICMS pago a maior, quando o valor efetivo da operação é menor do que o valor presumido. Ou seja, no sistema de substituição tributária o Estado de Santa Catarina, usa como base de cálculo o valor presumido e não o valor real da operação. pois o pagamento do imposto é feito de forma adiantada. Quando, no fim da operação, verifica-se que o valor presumido foi maior do que efetivamente praticado, cabe restituição. Para dar conta da restituição do que o sistema passou a gerar, o Estado de Santa Catarina regulamentou a matéria por meio do Decreto Estadual, número 1818-2018, conforme consta na justificativa do projeto que alterou para possibilitar o uso de crédito gerado por essa operação. Originalmente, eram três usos possíveis. Compensação com imposto próprio. Dois, transferência para a empresa do mesmo titular ou empresa interdependente. Três, transferência a outros contribuintes catarinenses somente para compensação de impostos devidos por substituição tributária. Ou seja, não era possível transferir a outros contribuintes para que compensassem o imposto próprio. Antes da proposição, contudo, a governadora interina Daniela Reiner publicou no Decreto Estadual 1.257-2021, acrescentando duas novas possibilidades de uso do crédito. Um, transferência a contribuintes catarinenses para compensação do imposto próprio. Dois, transferência a contribuintes de fora do Estado somente para compensação de impostos devidos por substituição tributária. Entendo eu, em primeiro lugar, que não haver razão para a limitação territorial imposta na modificação número dois, conforme exposto acima. Ora, se o imposto deve ser restituído, tendo sido pago montante que não deveria ter sido pago, eis que se baseou em valor maior do que o valor efetivamente da operação, não é correto que o Estado impunha amarras ao uso do crédito gerado. Simplesmente o crédito não pertence ao Estado e seu uso não deve ser limitado, conforme as razões mais profundas na exposição da justificativa. Dessa forma, a proposição dá um passo a mais e retira a limitação territorial imposta, permitindo a transferência do crédito a contribuintes de fora do Estado também para a compensação do, digo, de imposto próprio. Em segundo lugar, com maior impacto, há necessidade de expor sobre a forma da lei e não em mero regramento unilateral decreto. Eis que não se trata de assunto de interesse exclusivo do governo. A questão deve ser tratada em lei para dar maior segurança aos detentores destes créditos. A normativa estadual é um ato de governo e pode ser modificada ou até revogada a qualquer tempo, ainda mais quando se trata de um ato de governo de uma governadora interina, que foi o caso. Dessa forma, entendo pertinentes as razões apresentadas pelo autor, tendo o projeto o fim de aumentar as possibilidades de uso de crédito do crédito decorrente da substituição tributária, bem como dar maior segurança jurídica ao possuidor de tais créditos, melhorando suas possibilidades de negociação. Some-se a isso, é importante o fato que, em que pese a Secretaria da Fazenda, por meio de seus órgãos, tenha levantado oposição ao presente projeto por conta de suposta desnecessidade, não foi apontada nenhuma ilegalidade ou prejuízo, de fato, para a Fazenda Pública. Diante disso, senhor presidente e senhores deputados e senhoras deputadas, nota-se assim que beneficia e é benéfica a flexibilidade no uso dos créditos, além da segurança jurídica na sua negociação, com solidificação da matéria em forma de lei, representando melhoria no sistema sem perda de qualquer ordem. Por esse motivo, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei 152 no âmbito desta comissão, senhor presidente. senhores deputados, o deputado Silvio Drevka apresenta o seu relatório e voto ao projeto de lei 0152.5 barra 2021, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, o autor da matéria, deputado Bruno, em discussão, não havendo que ele quer discutir, em votação. Senhor deputado, concópio, amanheço como se encontra aprovado. Deputado Silvio, continuo com a palavra. Sr. Presidente, também tenho aqui o voto vista do projeto de lei 286.7 de 2020, de autoria do iminente deputado Márcio Machado, qual faça devolução sem manifestação. Deputado Silvio faz a devolução do PL 0283.7 barra 2020, que tem como autor o deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a aplicação da multa após o trânsito em julgado para as pessoas que forem condenadas pelo crime de pedofilia no Estado de Santa Catarina. O relator da matéria é o deputado Sargento Lima. E sua excelência emitiu o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir e votação, o senhor deputado concópio, mas isso como se encontra aprovado. Trago também, senhor presidente, o voto ao projeto de lei 330.5 de autoria do governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento de débitos do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ou seja, o ICMS, às empresas que especificam e alteram as leis 17.649 de 2018 a 13.992 de 2007 e a 10.297 de 1996. Vossa Excelência havia concedido o vice-coletiva para reafirmar que mantenho o meu voto com a própria emenda do governo que foi incluída no relatório na reunião da semana passada, ou seja, na reunião anterior. É isso que é a minha manifestação, senhor presidente. Senhoras e deputadas, senhores deputados, deputado Silvio Dreff reafirma o seu relatório e voto que é pela aprovação da matéria no texto original aprovado, no texto original acatando a emenda do governo e rejeitando a emenda do deputado Bruno Souza. No entanto, houve concessão de vista de todos os senhores deputados. Pergunto, senhores deputados, como fazem a devolução com voto vista o deputado Júlio Garcia, deputado Amarlene, deputado Gerri, deputado Gessé, deputado Bruno. Presidente, eu tenho manifestação. Mas, vossa excelência tem manifestação? Eu tenho, na verdade, um requerimento de diligência inicialmente. Vou consultar o deputado Sargento Lima, como se manifesta, vossa excelência. Eu acredito que deveria se manifestar primeiro o deputado Bruno ali em relação à manifestação dele? Não, estou perguntando se vossa excelência como se manifesta. Se vossa excelência também se manifesta por escrito, primeiro vou ouvir o deputado Bruno, depois vossa excelência. Então, sem manifestação. Deputado Bruno, com a palavra. Senhor presidente, as minhas considerações aqui são todas direcionadas à Secretaria da Fazenda, que pese o relatório muito bem elaborado pelo deputado Silvio Drev, que foi muito competente na sua análise e na sua obrigação laboral nessa comissão. Mas eu faço aqui um pedido de diligência para que alguns pontos possam ser esclarecidos, para que a gente possa votar um pouquinho, com um pouco mais de qualidade o que nós estamos prestes a votar. Ainda mais porque é um projeto de lei que, na minha opinião, o que a Secretaria da Fazenda fez foi até um pouco injusto e deselegante com essa casa, porque ela pegou diversas matérias e colocou dentro do mesmo projeto, tornando diversos conteúdos que não têm a mesma natureza como artigos de um mesmo projeto. Isso não é leal com essa casa, porque, ora, nós podemos ser a favor de um tema colocado no projeto e contrário a outro. Por exemplo, esse projeto tem tanto uma previsão para um prefis, que é necessário, um parcelamento, como, infelizmente, traz também um aumento de imposto em relação ao ICMS das pequenas empresas. Então, eu faço aqui uma diligência porque alguns pontos precisam ser esclarecidos. Feito o meu desabafo inicial em relação à forma como esse projeto ingressou na casa. Mas nós precisamos esclarecer, a Secretaria da Fazenda precisa esclarecer os seguintes pontos. Primeiro, o artigo 2º da proposta prevê o aproveitamento proporcional de créditos de ICMS pelas empresas de telecomunicação nas condições em que ele limita, mais especificamente dentro do programa em que trata com base da atualização feita pelo convênio ICMS 3621. Amplia o aproveitamento existente. Contudo, verifica-se que os termos da proposição diferem dos termos do convênio, ponto que merece o primeiro esclarecimento da Secretaria da Fazenda. Por quê? A divergência nas redações. Segundo, é preciso que a Secretaria exponha se, com o aumento da possibilidade do aproveitamento, estamos também tratando de renúncia de receita. Segundo ponto, quanto ao artigo 3º, frisa-se que, por versar sobre redução da base de cálculo do ICMS na prestação interna de serviços de telecomunicações ao contribuinte enquadrado no prestador de pequeno porte, salvo melhor juízo, também deveria ser acompanhado dos requisitos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não acontece aqui. Não consta autorização também no convênio que dá base ao dispositivo para aproveitamento proporcional dos créditos do ICMS, sendo assim, aparente medida carece de autorização do próprio CONFAS. A Secretaria precisa explicar esse ponto também. Pelas razões, ademais, quanto ao artigo 5º e 6º da proposição que tratam respectivamente sobre o acolhimento da diferença entre a alíquota interna e interestadual para contribuintes optantes pelo Simples Nacional e mudança de forma de cálculo da multa incidente no recolhimento do ICMS em atraso, julgo imprescindível que se abra o debate aos principais atingidos pela medida, quais sejam as entidades da sociedade civil impactadas pela proposição. Ou seja, senhor presidente, eu faço aqui um pedido de diligência porque temos alguns pontos em que a Secretaria precisa se manifestar, existe ou não existe o convênio no CONFAS, porque a diferença de redação e também é imprescindível como eu falei que as entidades se manifestem sobre um dos artigos que está aqui dentro que irá aumentar o imposto para as empresas enquadradas no Simples que fazem compras fora do estado de Santa Catarina. Nós precisamos da manifestação dessas entidades, nós estamos aumentando a tributação para as empresas que mais estão precisando se recuperar, que mais sofreram durante a pandemia e nós nem ao menos vamos consultá-las. Me parece justo fazer essa consulta, por isso faço aqui um pedido de diligência externa, tanto à Secretaria da Fazenda como também à Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina e à Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e de Empreendedores Individuais de Santa Catarina. Porque, realmente, novamente, o projeto traz diversos temas que não são necessariamente correlatos e aí aprovar tudo junto em um pacote me parece prejudicial, mas foi assim que a Secretaria fez, então nada mais justo que nós possamos consultar quem será impactado pelo projeto. Presidente. Quem pediu a palavra? Deputado Luciano Gabinete, deixa eu fugir a interesse um minuto só. Deputado Bruno Souza, na verdade, o requerimento de V. Exª para o diligenciamento trata exatamente sobre o artigo 3º do projeto de lei. Não só. São diversos artigos aqui que eu cito e eu peço esclarecimento. Vou fazer questão de ler o requerimento de V. Exª. V. Exª. Apresenta o seguinte requerimento. Trata-se de projeto de lei de autoria do governo do Estado que autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento de débitos do Imposto sobre Operações de Relativa a Circulação de Mercadorias e ICMS a empresas que especificam e alteram as leis 17.649 de 2018, 13.992 de 2007 e 10.297 de 1996. Considerando o exame da matéria sobre o arrego do artigo 73 de 5º parágrafos inciso 2º 15º e 16º combinado com o artigo 144 inciso 2º do Regimento Interno cabe a esta convenção manifestar-se quanto aos aspectos financeiros e orçamentários da proposição quanto à sua compatibilidade e adequação às peças orçamentais vigentes e quanto ao mérito. da análise detalhada do presente matéria verifica a necessidade de elicidação pela Secretaria de Estado da Fazenda dos seguintes pontos abaixo destacados abaixo um o artigo 2º da proposta prevê o aproveitamento proporcional de crédito de ICMS pelas empresas de telecomunicações nas condições em que limita mais especificamente dentro do programa de que trata com base na atualização pelo convênio 36-91 amplia o aproveitamento existente contudo verifica-se que os termos da proposição diferem dos termos do convênio ponto que merece o primeiro esclarecimento da Secretaria da Fazenda porque a divergência nas redações segundo é preciso que a Secretaria exponha-se com o aumento da possibilidade aproveitamento estamos tratando de renúncia de receita em caso positivo é necessário a análise do impacto financeiro bem como a exposição das medidas de compensação cumpre notar ainda que a retroatividade da proposta agrava tal questão uma vez que estaremos lidando não só com os créditos futuros mas também passados o que precisa constar nos esclarecimentos quanto ao artigo 3º oferece-se que por versar sobre redução de base de calcíms nas prestações internas de serviços de telecomunicações que são enquadrados pela Agência Nacional por ser de pequeno porte salvo melhor juízo também deveria estar acompanhado dos requisitos do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal conforme destacado em nota técnica da consultoria legislativa desta casa ainda sobre o artigo 3º também é necessário que justifique melhor o parágrafo 3º criado no dispositivo uma vez que não consta a autorização do convênio que dá base ao disposto para aproveitamento proporcional dos créditos do ICMS sendo assim aparentemente a medida carece de autorização do CONFAS ademais quanto aos artigos 5º e 6º da proposição que tratam respectivamente sobre o recolhimento da diferença entre a líquida interna e interestadual para contribuir indícios optantes pelo sistema nacional de mudança e forma de cálculo de multa incidente de recolhimento de ICMS em atraso julgo imprescindível de que se abra o debate aos principais atingidos pela medida quais sejam as entidades da sociedade civil impactadas pela proporção pelas razões acima requer o confundamento no artigo 71 inciso 14 do regimento interno dirigente sistema a secretaria de Estado da Fazenda a Federação das Indústrias de Santa Catarina e a Federação das Micro e Pequenas Indústrias de Santa Catarina foi bem senhoras deputadas senhoras deputadas o deputado Silvio Drev fez o relatório na semana passada em razão da da emenda do governo o requerimento de vossa excelência deveria ter sido apresentado na semana passada essa semana conforme diz o nosso regimento porque antecede e tem precedência o requerimento como o deputado Silvio já fez o relatório semana passada estaria prejudicado o seu requerimento foi aberto o prazo para vista coletivo em razão da emenda do governo foi bem agora em todo projeto de lei está justificado pela secretaria de Estado da Fazenda de folhas 1 até a folhas 4 como por exemplo vossa excelência trata do artigo 3º do crédito ICMS na verdade as empresas que hoje são consideradas de grande porte mas pela ANEL a ANATEL são consideradas de pequeno porte quando elas têm crédito ICMS elas pagam 25% não é justo elas continuarem com 25% de crédito ICMS se a redução da base de caldo ICMS vem para 17% então o que é que diz o governo o governo é o seguinte quando pagam 25% de ICMS o crédito ICMS é de 25% agora vão pagar 17% é claro que tem que baixar para 17% senão vão estar se acreditando de muito mais do que deveriam conforme diz a lei segundo lugar a questão trata-se do refinanciamento das dívidas de ICMS das empresas de transporte intermunicipal de Santa Catarina isso é fundamental está se abrindo um prazo para que ela possa renegociar suas dívidas e o terceiro muito importante é que está se reabrindo o prazo do prefixo que se encerrou no dia 31 de dezembro do ano passado que está se reabrindo para o dia 31 de maio ou seja a pandemia não terminou 31 de dezembro ela continua então o governo resolveu abrir até o dia 31 de maio quero crer que no futuro pode continuar reabrindo porque a pandemia ainda continua em Santa Catarina então no meu entendimento salvo maior juízo as explicações estão todas dentro do processo mas vai depender basicamente primeiramente do deputado Silva e depois se o deputado Silva declinar do seu relatório voto dos senhores deputados se concordam ou não mas pediu para o deputado Luciano Carminati presidente deputados e deputada eu eu compreendo esse relato todo mas eu quero também reforçar o pedido de diligência do deputado Bruno porque nós analisamos a matéria não emitimos parecer mas mesmo que a minha fala seja no outro ponto de vista diferente do deputado Bruno mas eu quero aqui trazer uma questão que o parcelamento dos débitos do ICMS às empresas prestadoras do transporte de passageiros e cargas será concedido em até 120 parcelas nós estamos falando aqui de 10 anos não é pouca coisa 10 anos muitos contribuintes deixam de pagar o ICMS dentro do prazo de vencimento para imediatamente depois solicitar o parcelamento dos débitos então a leitura que a gente está fazendo é que pagar em dia não compensa e não é educativo é melhor você não pagar e eu acho que tem um caráter também aqui educativo que a gente precisa analisar nós achamos que este prazo em especial ele é bastante expressivo 10 anos e em 10 anos quantos e quantos prazos serão postergados e aquele contribuinte que paga em dia qual é o mérito dessa tratativa o projeto também prevê incentivos fiscais na entrada de mercadorias em território catarinense como foi citado pelo deputado Bruno da diferença entre a alíquota interna e a interestadual referente a operações provenientes de outros estados com mercadorias destinadas a contribuir e optando pelo simples nacional para fins de comercialização ou industrialização segundo o governo o objetivo da medida é a equalização com a carga tributária e acaba entrando no jogo da guerra fiscal isso a gente tem presente que todo esse processo é feito também a partir do CONFAS mas eu entendo que é um projeto que tem vários aspectos vários entraves várias leituras e a gente precisa aprovar desde que a gente tenha total segurança sobre quem será beneficiado e afetado então eu respeito o seu entendimento mas eu quero referendar aqui a importância de nós aprofundarmos o tema senhora deputada senhor deputado deputado Silvio com consulta vossa excelência vossa excelência mantém o seu voto ou podemos ir para a votação do requerimento do deputado Bruno senhor presidente senhores deputados senhores deputados antes de me manifestar sobre o voto só quero fazer um registro aqui com relação a esse questionamento do do simples que na verdade o que está acontecendo hoje nós estamos importando com a nossa indústria local tendo prejuízos então eu entendo que há uma uma concorrência primeiro desleal segundo que essa briga vamos dizer no sentido de concorrência que acaba entre os estados ela é uma 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 briga que na verdade acaba prejudicando a todos mas nós não podemos ficar para trás ou seja se nós queremos ter a nossa indústria principalmente a pequena indústria competitiva nós temos que dar a mesma condição que outros estados têm então nada mais faz do que esse projeto de lei nesse sentido que o produto importado está destruindo nossa indústria porque quando tem vantagens como é o caso nas vendas simples nacional prejuízo é de Santa Catarina do nosso empreendedor e diante disso eu não não vou fazer aqui a leitura a não ser que me solicite novamente porque eu fiz na na reunião anterior mas eu senhor presidente vou manter meu voto conforme relatado na reunião anterior com a emenda que foi agregada ou seja agrupada ao projeto de lei mantido o voto coloco em votação deputado Bruno bom na verdade não esse aspecto apontado pelo deputado Silvio eu tenho uma leitura diametralmente oposta a ele na verdade nós estamos encarecendo o produto final ao consumidor e taxando mais as pequenas empresas optantes pelo simples primeiro isso tem que ficar muito claro novamente se o projeto tivesse tramitado separadamente e não dessa forma conjunta com diversos assuntos complexos nós poderíamos debater caso a caso aqui infelizmente o governo não fez isso dizem que jabuti não dá imposte ou foi enchente alguém colocou lá e me parece bem esse esse é o caso infelizmente o governo colocou diversos jabutis em cima do poste aqui para que a gente votasse junto aqui tudo e num pacotão para ele aprovar o que quisesse me parece isso novamente deselegante com essa casa essa forma como o governo tramitou a matéria sendo assim eu realmente um voto de diligência não vai fazer não iria fazer mal a ninguém esclarecimentos eu pedi com todo respeito ao conhecimento de vossa excelência eu pedi esclarecimentos para a secretaria da fazenda e o senhor que pede o seu conhecimento para mim não me basta eu quero o esclarecimento da fazenda não foi feito então eu trago uma manifestação aqui de um voto de vistas porque é um tema muito complexo muito difícil o catarinense vai perder o catarinense vai perder no fim do dia segundo a análise que eu tenho hoje eu posso mudar de entendimento com uma diligência mas segundo a análise que eu tenho hoje o catarinense vai perder então eu gostaria de ler meu voto de vista então deputado Bruno o voto de vista de vossa excelência será lido depois da votação do relatório de voto deputado silvio dreve se for aprovado o relatório deputado silvio dreve fica prejudicado seu voto de vista se for rejeitado o voto de vista de vossa excelência passa a ser acatado anexado ao processo por favor eu solicito uma questão de ordem para que o senhor me esclareça aonde está no regimento que a ordem é essa é a precedência precedência o relatório de voto por favor porque eu quero ler o meu relatório me mostra no regimento onde a gente não pode ler o voto de vista porque é a primeira vez nessa comissão que eu vejo isso acontecer é a primeira vez que eu vejo isso acontecer deputado Bruno na sessão 4 do artigo 136 os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença da maioria dos seus membros ou qualquer número se não houver matéria para deliberar eu me disserão a seguinte ordem ordem do dia a discussão e votação de requerimentos o que de vossa excelência deveria ser na semana passada discussão e votação dos pareceres sobre as matérias sujeitas à aprovação do plenário da Assembleia respeitada a ordem de chegada dos deputados então deputado não a discussão e votação das matérias respeitadas à ordem não falou nada sobre não ler voto de vista do relator não o senhor está completamente equivocado não me convenceu porque não é isso isso não está escrito me faça uma gentileza mostra no regimento interno onde vossa excelência eu fiz uma questão de ordem o senhor está presidindo essa sessão o senhor está fazendo o regimento Marcos Vieira então sim eu gostaria senhor deputado vamos continuar a reunião deputado Júlio Garcia está absolutamente errado é a primeira vez que o senhor faz isso aqui o senhor é tirânico aqui dentro deputado Júlio deputado Marcos Vieira eu acho que o pedido de diligência é sempre pertinente para esclarecimento mas eu concordo que a matéria tem relevância e tem uma certa urgência a gente sabe que o setor foi um dos mais atingidos um dos setores pelo menos foi um dos mais atingidos pela pandemia o pedido de diligência normalmente ele é demorado até aprovar depois a parte burocrática a comissão preparar remeter e mandar acaba ficando uma coisa que demora e mais vai postergar uma matéria que pode ser deliberada e esclarecida um pouco antes eu sugiro transformar e faço uma proposta alternativa sugiro transformar o pedido de diligência num convite ao deputado ao secretário Paulo Eli para que ele venha na comissão esclarecer todos esses pontos e a partir daí a gente fica apto a votar essa providência no meu entendimento deputado Bruno seria mais ágil do que o pedido de diligência é a minha sugestão como proposta alternativa deputado Jace Lopes eu acho que o pedido de diligência serve para a gente reforçar o nosso voto como é que nós vamos votar uma coisa antes de um pedido de diligência eu acho que se todo mundo achar que deve quem achar que deve ser mais ágil a aprovação desse projeto vai votar contra a diligência é a minha opinião eu acho que é isso que sempre acontece se tu acha que não é válido é diligência nós todos decidimos em maioria aí você vota contra a diligência e aí vai votar o requerido aí vai para o voto do deputado deputado se nós simplesmente votarmos contra o pedido de diligência do deputado Bruno nós vamos votar o que tem nós ficamos sem nada eu estou fazendo uma proposta alternativa mas não me oponho também se ela for rejeitada apenas uma tentativa de contribuição deputada Marlene com a palavra eu também quero aqui concordar com o deputado que eu acho que concordo concordo também com o deputado do deputado Bruno que eu acho que é um tema extremamente complexo e a gente precisa ter um entendimento dele na sua totalidade para poder votar com segurança então já que o deputado Silvio não retirou o relatório dele e que realmente tem precedência segundo o regimento eu concordo com o deputado com a sugestão do deputado Júlio de se trazer de se chamar o secretário aqui para que ele possa tirar todas as nossas dúvidas e que possamos votar com tranquilidade e com segurança para o bem de todos os empreendedores e toda a população catarinense mais alguma manifestação? vamos lá gente nós temos o requerimento temos a manutenção do deputado Silvio o requerimento do deputado Bruno e a sugestão do deputado Júlio Garcia nós temos que decidir a gente voltamos a vamos votar um por um começando com a sugestão do deputado Júlio eu quero propor que se não houver divergências não precisamos votar eu acho que é de bom senso a proposta do deputado Júlio vamos consensuar isso é isso que tem que acontecer os deputados tem que se manifestar se prevalecer a sugestão do deputado Júlio fica aprovada se não prevalecer vai para o requerimento então mas tem que tem que consultar o deputado Silvio Drever que ele abre mão hoje deputado Silvio vossa excelência concorda com a sugestão do deputado Júlio Garcia eu acredito que diante da complexidade do projeto é uma sugestão viável conforme o deputado Júlio já colocava é pertinente a manifestação e a solicitação do deputado Bruno mas obviamente que diante como o deputado Júlio já colocou a situação do transporte principalmente ela é caótica para todos e quanto mais tempo nós levarmos mais dificuldade vão ter essas empresas então para mim é no mínimo razoável a sugestão do deputado Júlio que vai com a vinda dos secretários esclarecer as dúvidas e nós colocamos para frente para votar então concordo com o deputado Júlio a venda concordância do deputado Silvio com os seus deputados quanto a sugestão do deputado Júlio Garcia a venda concordância de todos fica prejudicado o requerimento do deputado Bruno Souza e prevalece a sugestão do deputado Júlio Garcia para quarta-feira na semana que vem com a presença do secretário de Estado da Fazenda Paulo Lima fazer todos os clarecimentos e em seguida a votação do presente projeto de lei deputado Silvio você tem mais alguma matéria concluir senhor presidente deputado Jerry Comper senhor presidente eu tenho devolução de vista de um projeto de lei 0093.0 barra 2021 de autoria do deputado Balchini que o relator é o deputado Silvio e solicitei vistas que é um projeto de lei que iria o programa usuário ativo informação segurança e economia ou do Santa Catarina e o autor justifica que é em síntese aperfeiçoar a manutenção da malha rodoviária sob a responsabilidade do Estado de Santa Catarina por meio da participação dos usuários importante dizer seu presidente que houve diligenciamento a Secretaria Estadual da Fazenda onde ela respondeu pela sua competência da conjura ou seja não há despesas pela Secretaria da Fazenda ou seja o órgão fazendário não coloca obstáculo orçamentário financeiro a aprovação da medida mas tão somente indica que os recursos para sua implementação advirão do orçamento da Secretaria da Infraestrutura motivo que me faz nesse momento votar pela aprovação desse projeto de lei número 0093.0 bar 2021 seria isso seu presidente senhoras deputadas senhores deputados o deputado deputado Silvio Drevick é o relator da matéria no âmbito interno desta comissão e sua excelência emitiu o seu relatório de voto que é pela rejeição da matéria no entanto o deputado Jerry Comper solicitou vistos e emite um voto visto que é pela aprovação da matéria no entanto a precedência o relatório de voto deputado Silvio Drevick se vossa silência mantiver o seu voto nós vamos colocar em discussão e votação se vossa silência abrir mão do seu voto nós colocamos em discussão e votação o relatório de voto do voto vice-deputado Jerry Comper senhor presidente senhores deputados talvez eu tenha sido um pouco rigoroso no meu voto mas eu vou manter a coerência do meu voto sim bem mantido o relatório de voto coloco em discussão o relatório de voto deputado Silvio Drevick que é pela rejeição da matéria não havendo quem queira discutir em votação chefe de deputado concordo com o voto deputado do deputado Silvio permaneça como se encontra aprovado por maioria com o voto contrário deputado Júlio Garcia deputado Jerry Comper deputado Bruno é presidente e deputado eu quero eu quero só votar contra o relatório acho que foi foi derrubado eu quero pedir a recontagem de votos eu perguntei o senhor deputado individualmente eu perguntei o senhor deputado deputado Marco Vieira presidente a deputada Luciana está com o braço levantado votando contrariamente sim deputado Júlio aqui também eu pedi eu pedi que os deputados que concordassem com o deputado Silvio Drevick permanecesse como se encontra vossa excelência foi um e o deputado já foi o segundo depois que eu estava encerrando é que os levantaram o braço vossa excelência está com a síndrome do deputado Onofre Santo Agostini essa rapidez de vossa excelência senhor deputado prevalece o relatório de voto do deputado Silvio que é pela inadmissibilidade ou seja pela rejeição os senhores deputados que concordam com o relatório do deputado Silvio permaneçam como se encontra os demais se manifestam é rejeitado o relatório de voto do deputado Silvio Drevick senhor presidente questão de ordem em questão de ordem deputado Bruno o senhor viu como é importante ouvir a leitura do voto de vistas do deputado o que aliás um proceder que foi diferente do voto absolutamente anterior do meu o senhor permitir a votação da leitura do voto de vistas mudou o resultado da votação o relatório de voto do deputado Silvio Drevick foi lido na semana passada é que de lá para cá uma alteração no regimento pequeno vamos lá em discussão o voto de vistas deputado Gerri não havendo o que queira discutir em votação o senhor deputado concorre permaneça como se encontra os contratos se manifestam aprovado por maioria deputado Júlio Garcia presidente o primeiro projeto que tem para relatar o 270 2021 que institui a política de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul do estado de Santa Catarina estabelece outras providências a matéria foi autuada sob o número 270 a iniciativa é governamental e o objeto material é mentado já como já dito cumpre relatar que a proposição foi objeto de parecer unânime de admissibilidade em sua tramitação na CCJ reunião de 28 de novembro de 2021 na forma da emenda substitutiva global acostada as folhas 151 a 170 dos autos eletrônicos na sequência fui designado para relatar a matéria no âmbito dessa comissão diante de todo exposto a minha proposta de voto pela admissibilidade na forma da emenda da substitutiva global folhas 151 a 170 do prosseguimento da tramitação processual do PL 270 consoando determinado a folha 2 dos autos no despacho inicial do primeiro secretário da mesa então portanto a matéria a proposta é pela aprovação é pela aprovação relatório e voto deputado Júlio Garcia ao projeto lei 027 0.0 barra 2021 de autoria do governo do estado deputado Júlio emite seu relatório e voto na forma da emenda substitutiva global de folhas 151 a 170 em discussão não havendo quem quer discutir em votação os senhores deputados concordam permaneça como se encontra aprovado continuo a vossa excelência com a palavra deputado Júlio por último por último senhor presidente é o PL 387 de 2021 que altera o anexo único da 18131 que autoriza abertura de crédito especial em favor da secretaria de estado da infraestrutura e mobilidade esse projeto visa alterar o orçamento tão somente para cumprir aquilo que foi deliberado por esta casa fruto do convênio entre o ministério da infraestrutura e o governo do estado de Santa Catarina para que o governo possa repassar recursos para para a a conclusão de obras federais no âmbito do estado de Santa Catarina é apenas portanto uma adequação à peça orçamentária o parecer é pela pela aprovação senhor presidente é pela aprovação o parecer e voto do deputado Júlio Garcia ao projeto de lei 0387.0 barro 2021 de origem do governo do estado em discussão na venda que ele que ele discutir em votação o senhor deputado concordo a permanência como se encontra aprovada deputada Marlene senhor presidente e demais colegas eu tenho hoje só o projeto de lei 004.5 2021 de autoria do deputado Bruno Souza e eu vou solicitar estou fazendo um requerimento de diligência que embora o deputado tenha apresentado uma emenda substitutiva global na comissão de na CCJ saneando algumas algumas inconsistências apontadas pelas pelo pela procuradoria geral do estado controladoria geral do estado e também pela casa civil eu ainda não está acostada aos autos do projeto uma avaliação do impacto orçamentário financeiro no mérito deputado Bruno eu acho que ele é absolutamente inquestionável acho que é um caminho sem volta acho que a gente precisa dessa integração de informações mas obviamente me parece pelo menos que isso tem um custo e não vejo aqui que a secretaria da fazenda tenha se manifestado a respeito e em função disso faço esse requerimento para que a a secretaria da fazenda se manifeste com relação aos custos desse dessa integração de informações aqui em Santa Catarina senhoras deputadas senhoras deputadas a deputada Marlene opta pelo diligenciamento ao projeto de lei 004.5 barra 2021 em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhoras deputados concorre como se encontra aprovado deputado sargento lima vossa excelência com a palavra presidente relatório voto ao projeto de lei número 348.4 2021 de autoria do deputado padre pedro baldeceira que altera os artigos primeiro e segunda lei 11.074 de 1999 que institui o depósito legal de obras impressas junto a biblioteca pública do estado de Santa Catarina para garantir as versões digitais sejam remetidas ao acervo da hemeroteca digital catarinense vou direto ao voto da análise da medida proposta verifico que não tem condão de impactar o erário estadual uma vez que não demandará ampliação de quadros de pessoal e tampouco recursos públicos voltados à execução da norma projetada mas visa tão somente garantir que as versões digitais de obras sejam remetidas mas visa tão somente garantir que as versões de obras digitais sejam remetidas ao acervo da hemeroteca digital catarinense o que revela no mérito de suma importância para a guarda preservação pesquisa e consulta da produção intelectual do estado ante o exposto considerando que superada a análise da juridicidade na esfera da comissão de construção e justiça do artigo 146 do realesc manifesto meu voto no âmbito desta comissão de finanças e tributação pela admissibilidade da continuidade da regimental da tramitação do projeto de lei e pela sua aprovação por entendê-lo compatível e adequada à legislação orçamentária vigente é pela aprovação é pela aprovação o relatório voto do deputado Sargento Lima ao projeto de lei 0348.4 barra 2021 que autou o deputado Padre Pedro Baldezeira em discussão não havendo quem queira discutir em votação se o deputado concorre como se encontra aprovado continuou a vossa seleção presidente deixe só o meu registro contrário por favor voto contrário do deputado José Lopes ao projeto de lei 0348.4 barra 2021 relatório e voto aos projetos de lei 54.4 433.0 177.3 de 2020 e 223.8 de 2021 que foram apensados dispõe sobre a divulgação de notícias e informações que sabidamente é falsas no âmbito do estado de Santa Catarina de autoria do deputado Jair Mioto estabelece penalidades administrativas a quem divulgar informação falsa as chamadas fake news e adota outras providências PL 433.0 de 2019 apensado também o deputado Kennedy Nunes que estabelece penalidades administrativas a quem divulgar informação falsa e adota outras providências no PL 177.3 de 2020 de autoria do deputado Paulo Axel dispõe sobre multa para quem divulgar por meio eletrônico notícias falsas fake news sobre pandemias endemias e pandemias autora deputada Paulinha e ter esse último sendo da deputada Paulinha minha relatoria relatoria relatório na forma regimental retorno às análises desse relator os quadros projetos de leis epigrafados aos quais tramitam conjuntamente por força regimental do artigo 216 parágrafo único e tem propósito estabelecer regras jurídicas para divulgação de notícias falsas denominadas fake news notadamente as penalidades a serem implicadas em seu descumprimento anteriormente em 17 de junho deste ano a meu pedido tendo presente o teor das proposições legislativas focalizadas a este colegiado decidiu por preliminar de diligência a associação catarinense de emissoras de rádio e televisão para acolher sua manifestação quanto aos termos das matérias em pauta a fim de instituir aos autos com mais subsídios a discussão das normas jurídicas projetadas com vistas a deliberação final desta relatoria bem como demais membros que propõem este órgão fracionário em razão disso a caerte em resposta a tal diligência manifestou-se nas páginas 21 a 30 dos autos especificamente quanto ao PL 54.4 proposição mais antiga pela inconstitucionalidade da matéria assentando em linhas gerais que o artigo afronta a liberdade de expressão de comunicação e iniciativa econômica 2 o artigo viola o princípio da isonomia quando inclui caracterização de infração dos autos profissionais de publicidade a exemplo dos radialistas conforme a redação no inciso 2 do artigo do projeto de lei número 54.4 de 2019 ter terceiro no artigo terceiro inciso 2 ao considerar o infrator para fins de lei projetada aquele que divulga por meio impresso eletrônico televisivo ou por rádio difusão a informação falsa sem indicação de fonte primária fere o inciso 19 do artigo 5 por meio do qual é resguardado o sigilo de fonte quando necessário do exercício da profissão a proposição atenta ao princípio da infastabilidade da jurisdição considerando que a constituição federal no seu artigo 5 lhe assegura a apreciação do poder judiciário quanto a lesão ameaça o direito ao devido processo legal por fim registro que na órbita desta comissão de finanças e tributação foi apresentada emenda substitutiva global pelo autor do pelo próprio autor ao PL número 54.4 a fim de reduzir o valor de indenização dar mais clareza e detalhar o que são notícias e informações falsas bem como adequar o texto às disposições de lei complementar 589 que dispõe sobre a elaboração e redação e alteração das leis no voto a esta comissão de finanças e tributação nessa fase processal incube analisar a presente matéria conforme o que preceitua no artigo 144 combinado com 73 e 209 do regimento interno da LESC ou seja quanto a admissibilidade do prosseguimento da sua tramitação processual em razão de eventual conformação no plano plurianual e a lei de direstrizes sermentárias nesta linha inicialmente ao examinar a manifestação derivada da CAET observa-se que não se aborda em nenhum momento campo temático ou hora de atividade nem aspectos atinentes a este colegiado singindo-se aquela tão somente a constitucionalidade da matéria conforme já relatado acima pressuposto regimental diga-se já superado no âmbito da comissão de construção e justiça ante os pareceres favoráveis à tramitação processual das matérias de apreciação conforme as páginas de 6 a 8 5 a 8 4 e 5 respectivamente dos autos do projeto de lei número 104 de 2019 177.3 de 2020 e o 23.8 de 2021 sendo assim e sendo consideradas proposições contantes nos projetos de lei sob estudo inclusive aquelas constantes da emenda substitutiva global do PL 54.4 apresentada no âmbito deste colegiado como já dito anteriormente pode-se afirmar que da aplicação da lei eventualmente derivada das proposições em apreço não decorrerá aumento de despesa pública caso contrário persista no texto final a imputação de pena de multa ao infrator da normativa vislumbrada conforme previsto nas proposições em tela os valores arrecadados decorrentes da referida penalidade serão direcionadas ao erário neste cenário visto que o aspecto da juridicidade em sentido amplo já foi analisado e superado na CCJ julgo que o texto final decorrente do conjunto das proposições apensadas ora estudo incluída emenda substitutiva global ao PL 54.4 deve ser proposto definido após o trâmito das matérias em apreço pelas comissões de mérito e que foram distribuídas sem previsto a nova tramitação na CCJ pelo exposto no que tange pressupostos regimentais a ser observado por esta comissão voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação é pelo prosseguimento da pela admissibilidade do prosseguimento e aprovação é pela aprovação para esse de voto do deputado Sargento Lima aos projetos ao projeto de lei o 0054.4 2019 que tem outros projetos apensados questão de ordem do deputado Jair Biotto do deputado Kennedy Nunes deputado Paulo Roberto Ex e deputada Paulinha e o seu deputado foram apensados e o deputado Sargento Lima emite o relatório de voto que é pela aprovação da matéria em discussão questão de ordem deputado Bruno com a palavra não é para discutir é uma questão de ordem só gostaria se fosse possível que meu voto no projeto 348.4 de 2021 fosse alterado para contrário fosse consignado o projeto o projeto 348.4 de 2021 348.4 o anterior 348 não está aqui deputado isso foi o anterior presidente o anterior mas então vamos discutir isso e depois sim eu não quero discutir eu só quero consignar meu voto contrário só eu votei eu me equivoquei na hora de manifestar aqui só isso no 348 isso perfeito então fica consignado o 348 deputado Bruno vota contrariamente senhor deputado não havendo mais quem queira discutir o relatório de voto deputado Sargento Lima que é pela aprovação da matéria coloco em votação senhor deputado com o qual permaneço como se encontra aprovado por maioria voto contrário deputado Bruno Souza não havendo mais matérias a tratar dou por encerrado a presente reunião convocando a outra com a presença do secretário Paulo Eli e também para tratar da gestão fiscal na quarta-feira da semana que vem muito obrigado e bom dia para todos